Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 Para mais um episódio da nossa série de ETS2 Brasil Se você tá gostando da série, já vai deixando aquele seu like E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve E ative o sininho para sempre que sai vídeo novo você receber as notificações Beleza mano? Se liga galera! Hoje a gente tá com uma carga de gás de cozinha Galera, gás de cozinha da empresa Ultragás Como vocês podem ver ali, beleza? 13 toneladas de gás de cozinha Olha a quantidade de botijão de gás que tem aí dentro Se ligou? Nós estamos aqui com um caminhão da DARF Para estar transportando essa carga E nós estamos saindo aqui de Avaré com destino a Ourinhos Galera, tranquilidade? Eu espero que eu corra tudo bem nessa viagem aí mano E se der tudo certo mano, já dropa o seu like aqui Fortalece pra caramba aqui o canal mano E graças a Deus nós alcançamos aí a incrível marca de 1 milhão de inscritos Mano, eu só tenho a agradecer a vocês Tranquilidade galera? Vocês são foda demais mano Vocês são a minha segunda família, beleza? Então vamos lá galera Eu vou ter que usar o GPS do jogo né mano Porque esse caminhão aqui ele não tem GPS Ligou galera? A gente tá pegando bastante caminhão que não tem GPS Vamos começar aqui mano Olha o ronco desse caminhão da DARF velho Olha isso Olha que top galera Olha que top mano Olha ali ó A empresa ali ó Ultra gás galera Ultra gás mano Se liga, se liga Caraca mulher que doido Tá muito grande isso aqui galera Beleza mano Aqui a gente já vai ter que virar pra direita Já vou dar até certo aqui ó Porque se vir algum veículo ele dá passagem aqui pra gente mano Consegui puxar a carga né mano Fiquei com medo de pegar lá no muro E só vamos galera ó Eu espero que dê tudo certo aí nessa viagem Se ligou galera? Que a gente não se envolva em nenhum acidente né mano Olha aqui ó Tem uns negócios aqui no asfalto ó A gente tem que tomar cuidado aqui Porque isso aqui faz é Acontecer acidentes Olha aí mano Parece que é só uma faixinha de terra no asfalto Mas não galera Isso é uma parada que capota o caminhão Dependendo da velocidade que o malucão tá mano Vamos olhar aqui Aqui manda a gente parar Mas como a gente viu que não vinha ninguém Não teve necessidade Se ligou? Ali quem tem que parar é o outro caminhão Então vamos seguir de boa galera Aqui nós vamos ir pra direita Se ligou? Não vamos completar uma volta completa E mano Quando a gente ir pra direita É só pegar a direita ali de novo E acelerar sem dó Mané ó Agora é só pegar a direita aqui de novo galera ó E esse caminhão parece que anda hein galera Parece que anda Só que nós temos que tomar cuidado aí Porque é gás né mano É muito perigoso Vamos olhar no retrovisor aqui ó Mano Olha aquela cidade ali do lado galera Que cidade bonita velho Mapel dourado Quem quiser adquirir o mapel dourado O link vai tá aí na descrição Pra você tá adquirindo Tranquilo mano Eu recomendo bastante galera Eu tô gostando pra caramba aqui do mapa Olha aqui ó Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa Galera Mano Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso velho Eu vou ter que passar aqui no posto de gasolina Pra tá abastecendo galera Vou ter que passar aqui no posto de gasolina ó Pra tá abastecendo o caminhão Tô passando aqui no posto de piranga mano Por que galera Tá ali tem que desligar o motor pra abastecer E Vamos abastecer aí mano ó Vou encher o tanque tranquilo Quem paga o combustível É o dono do caminhão né galera O empregador Que se ligou Nós somos apenas o empregado Tranquilo Olha aí ó Tanque completo Deu um valor total de 1580 reais galera Vamos ligar aí o motorzão do caminhãozão aqui mano E sair vazado tio Olha aí ó Suas despesas e combustíveis são pagas pelo empregador Viu galera Como eu disse Olha aí ó A gente pode ir de boa galera São 620 quilômetros tudo né galera Aqui agora Faltam 617 né mano Nós andamos 3 quilômetros praticamente Caraca que susto que esse ônibus Me deu mano Aqui é um trecho que a gente tem que andar um pouco devagar mano Porque nós estamos ainda em área de cidade Se ligou Mas na hora que a gente chegar na BR mano A gente Pode acelerar Se ligou mais claro mano Tomando cuidado Que a gente tá vendo aí como é que é o mapa é o dourado E o mapa é o dourado é cheio de surpresas galera Só que eu tô percebendo mano Que nesse pedaço aqui do mapa Eita Eita Nossa Falta todo rachado aqui ó Olha isso Esse pedaço aqui do mapa galera Olha o que aquele carro fez mano Caraca tio Esse pedaço aqui do mapa galera Tá dando umas lagartinhas mano Eu espero que não caia muito o frame não Se ligou Que dê tudo certo Mas tá sinistro aqui galera Mano 600 quilômetros Não sei se vai dar pra finalizar tudo nesse episódio Mas se não der galera Eu finalizo no próximo Tranquilidade mano Tamo indo pra ourinhos Tamo indo pra ourinhos Segundo mano O pessoal lá do mapa é o dourado O trecho mais bonito É entre É Indo pra ourinhos ali Tá ligado galera Que é o trecho mais bonito aqui do mapa é o dourado Se ligou Vamos ver se isso aí se confirma né mano E aí a gente vai ter a prova Quem viu o último episódio aí que eu me acidentei galera O último episódio eu me acidentei feio mano Olha aí mano Olha Dá uma olhada galera Carga de gás mano Carga de gás Ó Olha isso Só vamos mano Só vamos Eu sou muito doido né galera Eu sou muito doido mano Eu coloquei pra câmera de frente assim Tá ligado Tô olhando de frente E se tivesse algum buraco Aí galera Vou manter aqui em 80 81 Porque é a velocidade máxima permitida E tem uma viatura logo ali na nossa frente ó Eu não quero tomar nenhuma multa Passando perto daquela viatura Acima da velocidade máxima permitida mano Galera Tá muito Mano Eu olhei ali um negócio galera Tava olhando os preços dos caminhões aqui no jogo E os caminhões galera São muito caros velho São muito caros Eu jurava que o caminhão aqui no jogo galera O mais barato Era 100 mil Tá ligado 100 mil 90 mil Mas não mano O caminhão mais barato Tá 400 mil reais galera Mano Ou seja É muito dinheiro pra gente tá juntando Muito dinheiro mesmo Beleza Porque nós só temos 19 mil reais galera Só temos 19 mil reais Aí mano Eu quero saber de vocês Vocês querem que eu esteja pegando galera Um caminhão próprio mano Pra gente tá Começando a fazer as entregas galera Se ligou Só que aí consequentemente Nós vamos ter que fazer um empréstimo com um banco galera Porque nós não temos mano Esse dinheiro todo aí Pra gente comprar o nosso próprio caminhão Tranquilo mano A gente vai ter que tá fazendo um empréstimo com um banco Porque se eu for juntar 400 mil reais Vai demorar pra caramba galera Vai demorar pra caramba Beleza E eu não quero ter que esperar muito mano Velho Aqui eu vou ter que virar Velho Agora é aqui mesmo galera Vou ter que entrar Ainda bem que não tava vindo nenhum veículo ali mano 40 km por hora E eu tô subindo a 60 mano Eu sou muito louco tio Sou muito louco mano Agora são 11 horas da manhã galera Felizmente mano Nós pegamos uma viagem aí de dia Se ligou Porque a gente só pega viagem a noite galera A gente só tá pegando viagem a noite Deixa eu já dar a seta pra esquerda aqui ó Aproveitar que não tem nenhum carro Mas mesmo assim a gente tem que dar a seta E acelerar mano Aqui a velocidade máxima permitida é de 90 km por hora Beleza Tá mostrando ali galera Que se a gente continuar nesse ritmo Nós vamos chegar no sábado lá Às 8 e meia da noite mano Agora são sábado 11 e 40 da manhã Se for isso aí tá bom né mano Se for isso aí eu até acho que dá pra terminar nesse episódio Mas Não sei se vai ser isso mano Aqui é permitido 90 km por hora E eu já tô a mais de 100 galera Já estou a mais de 100 com a carga de gás mano Muito perigosa essa carga A gente tem que tomar bastante cautela aí Porque é um produto inflamável mano Capotou o caminhão Corre risco de explodir Tá ligado Por isso que nós temos que tomar cuidado Vamos acelerar galera ó Tem um busão ali na frente Tô chegando a 120 km por hora Se ligou Numa reta Puxando 13 toneladas galera Olha aqui ó 122 km por hora E a gente tá indo de boa ó Olha isso Vai trocar aqui a textura do asfalto Me dá um pouquinho de medo Quando troca assim Tranquilo mano Mas eu acho que a gente pode continuar galera Só que eu tô a 125 km por hora mano Isso aí é perigoso Isso aí sim é perigoso galera Ó Tem que tomar cuidado pra mim não perder o controle do caminhão mano Deixa eu já dar certo aqui que eu vou cortar esse carro mano Deixa eu já passar aqui pra faixa da direita Da esquerda Eu tô a 131 km por hora galera Eu tô muito rápido mano Muito rápido Se precisar de reduzir de uma vez aí velho Eu vou me lascar Espero que não tenha nenhuma Como que eu vou dizer Trepe Aqui do mapa é o dourado Você ligou? Olha aí mano Olha como que a gente tá ultrapassando os caminhões 133 km por hora Aqui eu vou ter que dar uma reduzida né galera Porque o caminhão ali entrou na nossa frente ó Vamos ter que aqui manter a 90 mesmo Tranquilo Porque o caminhão aqui tá na nossa frente ó Eu ainda estou a 91 Aqui eu ainda estou a 91 mano Vamos ir a 87 aqui ó Caraca Esse caminhão tá abaixo de 90 mano O pessoal da faixa da direita ali ainda tá mais lento ó Então o que que eu vou fazer? Ah tem um busão mano Eu dei seta galera Que eu ia virar pra direita Eu ia passar pra faixa da direita Só que eu ia ter que voltar agora Que eu vou ter que manter na faixa da esquerda Caraca Deu uma queda de frame agora mano Vou tentar cortar hein galera Já vou dar seta aqui ó Vou entrar na frente do busão E vou chinelar moleque Porque olha a reta que nos espera Olha isso galera Agora sim moleque eu vou acelerar Vambora 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 Retão da hora galera E detalhe mano Eu acho que nós vamos ficar só nessa estrada aqui O máximo mano Que se a gente mudar Vai ser pra uma estrada de terra Se ligou? Porque O trecho até Ourinhos mano É só reta galera É só reta Então vai ser show de bola A gente vai acelerar bastante aí hoje mano Será que a gente Mano Eu tô Tô com muito medo desse asfalto galera Deixa eu ligar o farol aqui ó Deixar o farol um pouquinho assim Tá ligado? Porque eu estou com muito medo desse asfalto ter alguma trepe Tô a cento e Cento e vinte aí já praticamente Você ligou galera? E acelerando mano A gente só tá aumentando a nossa velocidade Ó Um carro cortando a gente aqui mano A cento e vinte quilômetros por hora O carro cortando a gente galera Olha isso mano Dá uma olhada Olha que da hora galera Essa câmera aqui mano É uma das câmeras que eu mais gosto no jogo Tá ligado? Porque ela mano Dá umas imagens top pra caramba pra gente ó Olha isso Olha o nosso caminhão vindo desgovernado Tá louco meu parceiro Vamos acelerar mano Cento e vinte e quatro quilômetros por hora E o carro cortou a gente Tem um fusquinho aqui galera Já vou dar a seta pra esquerda Que eu vou cortar esse fusquinho Tá ligado? Cortei o fusquinho mano E vou embora na faixa da esquerda mano Eu tô com muito medo Porque eu tô transportando gás galera Isso aí que tá me fazendo ficar com medo Olha ali mano A gente tá tão rápido Que a cidade tá renderizando agora velho Olha isso Tem um pôr de gasolina ali ó Caraca Essa sombra me matou do coração velho Achei que era buraco Mano aquele carro ali tá andando galera Aquele carro deve tá a cento e cinquenta quilômetros por hora mano Faltam trezentos e oitenta quilômetros aqui Se ligou a gente tá andando pra caramba Vou dar uma reduzida aqui Uma não né mano Vou reduzir bastante aqui Aqui tem um pedágio Deixa eu vir pra cá mano Porque caminhão tem que passar desse lado aqui ó Vou passar até no daqui velho ó Pra gente não ficar agarrado ó Tá vendo? Eu vim chutado e tinha um pedágio aqui galera Ai 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 Caraca mano Abre aí a cancela pra nós maluco Vambora, vambora Não fecha não cancela Essa cancela tem mania de fechar galera Quando a gente tá ainda tá na Passar ainda do pedágio Se ligou? Já dei seta aqui Vamos jogar pra frente do caminhão E vambora mano A velocidade mais permitida aqui é quarenta Mano e eu tô cinquenta Opa será que aqui vai ser Noventa, cento e dez? Aqui é noventa, cento e dez galera Aqui a gente pode acelerar mano Então o que que eu vou fazer? Já vou cortar esse bacaninha aqui né mano Olha o tamanho Olha o tamanho do baú dele velho Ele tá transportando animais galera Olha que top mano Olha lá galera A quantidade de animal lá dentro Parece que tá cheio de vaca Se ligou? Opa, deixa eu desligar essa seta aqui Olha lá mano Cheio de vaquinha lá do lado velho Que top tio Da hora Vou dar uma buzinada pra ele Caraca mano Nossa buzina é muito baixa Nem dou pra escutar Caraca Que merda de buzina Acho que esse caminhão nem tem buzina mano Vontade de rei é grande Mas de chorar é maior Galera Faltam trezentos e cinquenta quilômetros Mano A gente Vamos tentar andar aí mano Cem quilômetros por hora galera Vamos tentar ir a cem quilômetros por hora Caraca velho Olha esse carro passando aqui mano Vamos acelerar galera Eu tô percebendo que aqui o asfalto tem uma diferença mano E aqui a gente tem que tomar cuidado Beleza? Velocidade de marcha permitida é noventa E eu tô acelerando com tudo mano Parece que essa Essa daqui é a É rodovia duzentos e oitenta Se ligou? Olha isso mano Eu tô acelerando Olha esse carro aqui mano O carro me cortando galera Cento e vinte e três quilômetros por hora mano Ah eu vou acelerar E olha o outro ali esticando na frente A cento e vinte e seis Os dois busão aqui da mesma empresa indo junto Tá ligado? Vambora mano Vambora 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 galera Vamos acelerar como se fosse um carro pequeno mano A gente já andou aí Mais de trezentos quilômetros Se ligou em quinze minutos galera Andamos mais de trezentos quilômetros em quinze minutos E tamo acelerando com tudo velho Olha isso Olha o carro mano Olha esse carro aqui galera Esse carro aqui tá muito rápido mano Deixa eu dar uma reduzida aqui Porque já O alerta já ativou ali Se ligou? O que a gente podia é correr Tava correndo risco de perder o controle do veículo Mas esse caminhão da DAF aqui anda bem hein galera Esse caminhãozinho da DAF aqui anda bem mano Olha isso galera Olha isso mano Tô acelerando sem medo Tô vendo estrada de terra lá do outro lado galera Do lado direito lá Vocês podem ver mano E eu tô suspeitando que a gente vai pegar uma estrada dessa hein Não sei mano Tá suspeitando Eu tô falando com vocês que é só reta galera A gente só tá em uma rodovia mano Essa tá sendo uma das viagens mais tranquilas Se ligou? E aqui eu tô andando mais mano Tô andando a cento e trinta e quatro quilômetros por hora Cento e trinta e seis Tranquilo mano? Olha isso velho A gente já andou mais de quatrocentos quilômetros Faltam duzentos e setenta quilômetros Pra gente tá chegando ao nosso destino aí E a gente tá indo embalado ó Tava mostrando que a gente ia chegar lá sábado oito e meia Agora tá mostrando que a gente vai chegar lá sábado seis e meia da tarde mano Se a gente continuar nesse ritmo aí ó Olha a Kombi aí mano A Kombi andando pra caramba também Se ligou? Mano que trecho tranquilo galera Eu tô acelerando pra caramba tio Opa Aqui não Aqui pode ficar tranquilo Olha o carro cortando ali galera ó Olha esses carros cortando aqui mano Caraca 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 Eu vou ter que entrar Vou ter que entrar aqui Eu vou ter que entrar aqui Caraca mano Calma aí carrinho Eu dei seta Eu dei seta Eu dei seta Mano Eu ia bater com tudo ali galera Porque não ia ter como a gente passar velho Tá vendo? É isso que dá mano Você vem embalado a cento e trinta quilômetros por hora O bom que esse caminhão aqui tem um freio da hora Tá ligado? Tem um freio bacana Vamos descer aqui na maciota Deixa eu ter atenção aqui Tá vindo um carrinho aí Olha isso ó O carro já passou Tá vindo outro lá Mas eu já vou dar a seta aqui Tá ligado mano? Ó Já dei seta Tô na faixa aqui E agora é só esticar de novo mano Vamos pegar mais uma reta aí ó Uma super reta né mano Olha isso galera Se fosse com uma moto aqui mano Uma moto Neuro truck se liga Imagina se no GTA tivesse umas estradas dessa galera Vamos supor Além das cidades no GTA 5 Olha essa reta mano Olha essa reta Além das cidades no GTA 5 Tivesse mano O... As estradas tá ligado? Com as retornas igual essa daqui mano Olha isso Olha isso mano Olha isso que top galera Olha isso mano Caraca mano Mano do céu Essa viagem tá muito top galera Essa viagem tá muito top Olha isso Caraca Aqui ó um trator ali Ó o carro me cortando aqui galera Opa Deixa eu vir aqui Mano Eu quero vir pra faixa da esquerda já Porque eu tô vendo que a faixa da direita tá congestionada Deixa eu já ligar aqui mano O meu radar né O meu GPS Radar Desligar a seta E vamos acelerar galera Faltam 195 km mano Eu acho que a gente vai conseguir Terminar isso aqui Nesse episódio mano Porque a gente tá andando pra caramba velho Galera Pra vocês terem uma ideia mano Esse vídeo Tá saindo hoje No caso na sexta-feira E eu tô gravando esse vídeo Hoje mesmo Na sexta-feira Sabe que horas são agora? Uma hora da manhã mano Já são um e pouco aí da manhã Tá ligado? Eu ainda tenho que gravar o Mod Polícia Que vai sair às 10 mano Se eu conseguir né Se não tiver saído o Mod Polícia Às 10 É porque eu não consegui gravar né mano Mas se eu conseguir É nóis mano Droga o like lá Porque eu tô gravando muito tarde galera Eu tive que Ontem o dia foi muito na correria Tá ligado mano Que eu tive que fazer a live lá De um milhão de inscritos Galera Foi a melhor live da minha vida Velho Gangue mercenária toda E fez uma homenagem pra mim mano Tá louco Foi muito foda mesmo galera Olha aqui mano Caminhão carregando tronco Dois caminhões iguais aqui Entendeu? Apenas de cores diferentes E a gente acelerando galera 140 km por hora 140 km por hora mano Mano Esse caminhão anda demais velho Só que Ele tá solto no chão Tá ligado? Parece que ele Não tá seguro Qualquer vacilo aqui A gente vai capotar galera Porque a gente tá 140 km por hora mano A gente tá andando demais Nessa viagem Viu mano? Faltam 134 km aí Olha isso mano Agora aqui é uma subida galera Caraca mano Olha o fusquinha aí Esse fusquinha tá Mais de 100 km por hora mano Sem dúvida Aquele fusquinha ali Tá mais de 100 km por hora Opa Que que é aquilo ali? Nem consegui ler galera Mas eu acho que tem Fiscalização eletrônica Aqui na frente hein Caraca mano Esse caminhão faz um barulhão galera Olha isso mano Congestionamento aqui hein galera Faixa da direita Congestionada Aquele Olha isso mano Olha o carro jogando Pra esquerda aqui Olha um golzinho aqui do lado Deixa eu reduzir mano Que esses carros Tão a 120 galera Vambora mano Vambora Tamo quase chegando galera Falta 90 Falta 90 km mano 90 km por hora Tá ligado? A gente vai chegar daqui a pouco Pra quem ia chegar A 8 e meia Adiantamos pra caramba E o combustível Pra cima do meio né mano A minha sorte foi que A gente abasteceu antes galera Apesar que a gente passou Por vários postos De gasolina aí A gente abasteceu antes Ligou? Mas o meu motorista Tá quase ficando com sono Galera O motorista aqui do caminhão Tá igual eu mano Eu também tô morrendo de sono aqui Mas tô gravando mano É nóis E Eu acho que vai dar tempo De chegar sem precisar descansar mano Eu vou tentar né Eita Deu uma lagada aqui mano Olha isso galera Eu tô a 133 mano Centro E 33 km por hora Falta 60 km Tá mostrando que a gente Vai chegar lá na empresa 5 horas da tarde Beleza Pra quem ia chegar A 8 e meia da noite Já melhorou bastante Olha isso Caraca galera Que top mano E vontade de ter um volante Aqui agora mano Um volante Uma webcam Ia ser muito foda Tamo acelerando Galera Ó Nossa Nosso destino já é logo ali Do lado da esquerda Se ligou Então eu acho que a gente Já seria uma boa A gente passar pra faixa da direita Galera Que a gente vai precisar Virar ali na frente Da direita Ó Eu vou cortar esse caminhão aqui E virar pra direita Olha 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 que doideira Olha que doideira Olha que doideira mano Velho O freio desse caminhão É muito bom mano O freio desse caminhão É muito bom galera Deixa eu reduzir aqui ó Porque aqui é perigoso A gente capotar Galera Que viagem foi essa mano A gente andou demais Galera Nós andamos demais Nessa entrega aqui mano Andamos E não andamos pouco não galera Chegamos de dia ainda Se ligou Agora é só jogar pra direita Aí galera Chegamos em Ourinhos mano Olha aqui ó Vários veículos saindo aqui da cidade Se ligou Aqui eu já vou reduzir Porque o asfalto aqui Não tá lá aquelas coisas né Olha isso Os outros veículos passam de boa E nem sentem né Ó A gente não Olha aqui como é que a gente tem que passar É Mápio dourado Vou nem falar nada não mano Vamos lá galera Vamos acelerar Não vamos reclamar não galera Porque Essa viagem mano Se o asfalto não estivesse tão bom Se ligou Igual tava A gente tinha demorado Uns 40 minutos Ou seja Eu ia ter que dividir em dois episódios Mas como a gente andou pra caramba Mano Olha aí ó A gente conseguiu terminar em um episódio né mano Vou jogar aqui pra faixa da direita Aí ó Ourinhos descoberta galera Então a empresa aqui que é do mapa é dourado Uma construção Deixa eu entrar aqui Caraca mano Que triste sinistro galera Vamos ter que ir direto aqui ó A empresa é logo ali na frente mano A empresa do ultragás Caraca galera Que foda mané É aqui galera ó Agora eu não sei Eu já tenho que entrar aqui mano Caraca Eu tô muito perto mano Não sei se vai dar bom isso aqui não hein Olha lá Sabia que não ia dar bom Pegou lá atrás galera Ai mano Parece que eu bati um veículo lá atrás Sabia que não ia dar bom isso aqui Eu vou ter que ir lá na frente Contornar o caminhão Deixa eu ver se deu dano Deu um de dano no caminhão galera Tem uma empresa pra consertar Lá do outro lado mano E adivinha Eu não vou lá consertar não mano Deixa eu manobrar esse caminhão aqui ó Eu não vou lá consertar não tio Calma 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 aí carrinho Calma aí Deixa eu ir meu parceiro Calma aí mano Calma aí calma aí Você não nasceu de três meses Então você pode esperar Aí valeu meu parceiro Vou até piscar farol aqui ó É nóis Agora eu acho que a gente vai conseguir Entrar ali na empresa galera Já vou dar certo aqui mano Deixa esse caminhão passar aí Agora vamos mano Calma aí viatura Você espera Aí galera A gente vai ter que estacionar ali mano ó Vamos ter que estacionar ali tio Ai mano que vacilo velho Pegou lá atrás galera Olha lá mano Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu A gente fez a viagem toda boa mano Olha isso Acho que é porque a gente tá na pressa de terminar mano Acho que é porque tamo na pressa de terminar Tá ligado Entregar logo Olha isso velho Coisa chata mano Ah tá de sacanagem comigo né Agora passou Eita Cuidado Passou Mas aí a gente tem que tomar cuidado Pra não dar de cara com o uro né mano Ó vamos virar Vamos ir virando o caminhão Sem encostar Vamos chegar aqui A gente vai ter que dar uma rezinha né mano Pra estacionar mais de boa O caminhão tá com um de dano galera Ai mano Já falei com vocês que a parte que eu mais odeio na viagem galera É o estacionamento Olha isso mano Olha onde que eles pedem pra gente estacionar o caminhão galera Olha esse cantinho tio Olha esse cantinho Mano parece fácil velho Estacionar esse caminhão aqui galera Mas vai ser difícil tio Vai ser difícil estacionar esse caminhão aqui ó Por causa daquela parede lá Mas vai ser difícil estacionar esse caminhão aqui ó Mas vai ser difícil estacionar esse caminhão aqui ó Mas vai ser difícil estacionar esse caminhão aqui ó Galera eu fiz a viagem toda rápida e apanhei pra caramba pra estacionar esse caminhão mano Parecia que ia ser fácil galera mas não foi mano Mas conseguimos ali entendeu Trazer o gás de cozinha lá desde Avaré até Ourinhos galera Seis cento e cinquenta e um quilômetros beleza Dez horas de viagem e consumimos aí Trezentos e vinte e três litros de combustível mano Se ligou? Ganhamos ali excelente galera E foi top Tranquilo mano Se tiverem gostado dessa viagem galera Não se esqueçam de deixar o like mano Porque ajuda pra caramba De se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos E ativarem o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Vocês receberem as notificações Beleza mano? Muito obrigado por assistirem até aqui Até o próximo vídeo Falou valeu é nóis Fui! Fui!